As notas naturais em cada corda. Vamos começar, o unitar que a gente chama. Então aqui o Mi já é a primeira nota e vamos continuar. Então vamos lá. Próxima corda. Si, do, ré, mi, fá, sol. Lá, sol, fá, mi, ré, dó, si. Próxima. Próxima. Sol, lá, si, do, ré, mi, fá. Lá, sol, lá, si, do, ré, mi, fá, mi, ré, dó, si. Lá, sol, fá, mi, ré, dó, si. Lá, sol. Próxima. Próxima. Ré, mi, sol, si. Ré, mi, ré, mi, fá, sol, lá, si. Lá, sol, fá, mi, ré, dó, 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 si. Ráspudra. Ráspudra. Lá, sol, fá, mi, ré, dó, si. B, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi É isso aí Depois você ainda livre, né? Pulando Pulando E assim por diante Passa pra outra corda Beleza? E assim por diante Passa pra outra corda